Boa tarde. Boa tarde. Lembra-se de mim? Paizinho. Não, estive aqui a comprar fruta há 10 minutos. Ah, exato. Diga, diga. Comprei-lhe isto. Só que há um problema. Qual? Isto não é o que o senhor diz que é. Não é? O que é assim, senhor? Konami. Isto é Konami do bom. Konami. 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 Com capa. Escreves-se com capa. Com capa. Konami. Fruta tropical. Raríssima. Isto é bom. Muito raro. Por isso é que o preço, upa-upa, puxa-dote. Mas é docinho, docinho, docinho. Maravilha. É que parece mesmo a mechas podres. Só que não é. Konami. Konami. Isto faz um suminho. Um sumo. Eu acho que é mechas podres. Não é. Isto é Konami. Konami. Só que malta que não sei... Isto tem um sabor. Um sabor que, ao princípio, pronto, é um bocadinho. Só que, a partir de certa altura, fica mais coisa de Konami. Sabe a Konami? Daí o nome. Sabe? Mesmo a Konami. É que eu cheguei a casa e a minha mulher disse que eu tinha sido enganado. A minha mulher disse-me que... Konami! Fisquinho! Konami. A minha mulher disse-me... A minha... A minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado. Mas não. É que isto sabe. Pessoas que não tenham o gosto sofisticado, é preciso aprender a gostar de Konami. Só que isto sabes... O povo português é um povo que não tem educação nenhuma. Daí... Mas é que... Desculpe lá. A minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado porque isto era nitidamente a mexeris podres. Mas não é. Konami. A sua mulher, com todo o respeito, é uma pega, pá. É um bocadinho. Mas o senhor está aqui a vender fruta podre. E perde toda a razão. Konami. Pois. Quer levar 200 gramas de Funini? Funini? E vai-me levar meio quilinho de catuque que ofereço eu. Está bom? Desculpe lá. Mas isto é só fruta podre. Isto é... Alface velha, ameixas podres, peras podres, tangerinas podres, pêssegos podres. Não é. Farfalhe, Konami, Funini, Catuque e Maracate. Não, não, não. Alface velha, ameixas podres, peras podres, tangerinas podres e pêssegos podres. Não é. Farfalhe, Konami, Funini, Catuque e Maracate. Eu conheço fruta. Eu sei de fruta. Alface velha... É pá, não vale a pena falar consigo. Não vale a pena. Boa tarde. Tarde. Podemos dar o caminho para os correios? Com certeza que sim. Ora bom, sai aqui, pelo mercado, pois vira à sua esquerda. Anda 100 metros, é a terceira porta à direita. Muito obrigado. Ora essa, nada. Simpático o homem, dá gente simpático.